Meu caro Iabuta, tudo bem? A respeito dessa alteração em portaria do Ministério da Saúde, o senhor, como especialista, é um reumatologista renomado e conhece muito bem sobre o assunto e prescreve para os pacientes sobre a cloroquina também, a hidroxicloroquina, enfim. O que isso efetivamente, especialmente para casos reumatológicos, mas na prática, o que isso influencia e a relação com o coronavírus, por exemplo, que há muita discussão e muitos pontos divergentes em relação ao uso desses medicamentos. Boa noite, boa tarde, Fernando. É um prazer estar com você. Sabe da minha admiração por você como professor acadêmico. E essa pergunta é importante porque a cloroquina na reumatologia é uma medicação utilizada há muitos anos. A gente tem conhecimento da cloroquina há mais de 50 anos. Então, a cloroquina é uma medicação muito bem estudada. Conhecemos os efeitos indesejáveis, conhecemos o seu nível de segurança e, principalmente, conhecemos as suas indicações. Atualmente, a medicina é pautada por medicina baseada em evidências. Evidências são estudos robustos, fortes e bem desenhados, especialmente no desenho de randomizado e placebo controlado. Então, são estudos que dão respostas contundentes e não deixam qualquer dúvida a respeito dos resultados. Infelizmente, durante a pandemia do coronavírus, ainda não há um tempo hábil para que esses estudos randomizados sejam concluídos. Portanto, as respostas sobre a cloroquina no coronavírus não em doenças reumáticas. Nelas, a cloroquina tem o seu uso muito bem definido. Mas, no coronavírus, ainda há uma certa dúvida. Os estudos não têm um embasamento, um desenho ainda tão definido. A cloroquina, Fernando, você me perguntou quais seriam os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais da cloroquina são... Ela pode desenvolver uma alteração no sistema sanguíneo, no sangue. Ela pode reduzir algumas séries sanguíneas, como as plaquetas, os leucócitos, enfim. É difícil acontecer? É difícil acontecer, mas tem que ser considerado. Ela pode gerar alterações hepáticas no fígado. Ela pode alterar funções renais. São alterações raras? São alterações raras. Mas, ainda assim, devem ser lembradas e consideradas. Ela pode ocasionar alterações na retina, nos olhos. Isso ocorre em uso mais prolongado. O que se advoga no coronavírus é um uso mais curto, mais fugaz. E, fundamentalmente, aí está o risco maior. Ela poderia alterar o eletrocardiograma, alterar a função cardíaca. A gente chama isso de alongamento do intervalo QT do eletro. Na prática, isso poderia provocar uma arritmia cardíaca. Então, veja bem, é uma medicação amplamente conhecida na reumatologia, mas nada conhecida ou muito pouco conhecida ainda no coronavírus. Daí estão os cuidados que nós devemos resguardar no paciente com coronavírus. O Ministério da Saúde publicou ontem um documento orientando o uso do medicamento. E, me parece o documento, eu li com atenção, um documento cuidadoso. Porque ele não libera o uso da medicação de qualquer forma, de forma deliberada. Ele recomenda que o médico assistente do paciente com coronavírus tenha essa consciência, ele tenha esse juízo de valor pessoal, caso a caso, e também com exames prévios. Então, não houve uma deliberação, ao meu ponto de vista, de uma forma livre. Não é para o paciente sair comprando a cloroquina e se automedicar. Isso é uma medida que não deve ser feita em hipótese alguma, especialmente no caso do coronavírus. Se você me perguntar se a cloroquina pode ser usada, e o paciente que está usando antes? Será que se a gente fizer uma prevenção com cloroquina, será que isso mudaria o curso da doença? A Sociedade Brasileira de Reumatologia montou um estudo muitíssimo interessante. Então, ela reuniu inúmeros pacientes, milhares de pacientes, mais de 5 mil pacientes, que já usam cloroquina por outros motivos, vamos deixar isso bem claro, ou por lúpus, ou por artrite reumatoide. E ela vai começar a observar, nesses pacientes já usuários crônicos de cloroquina, quais seriam os benefícios da cloroquina no coronavírus. Então, essa resposta a gente ainda não tem. Mas é um estudo interessantíssimo, inédito, com um desenho bastante bonito, e talvez nos dê respostas interessantes. O que a gente tem que fugir é ouvir essa minha fala desse cuidado que a gente tem com a cloroquina. É uma medicação conhecida, mas não no coronavírus. Então, ter muita cautela, muita prudência no seu uso. Aguardar esse estudo, que vai dar uma resposta interessante. E existem, só para você ter uma ideia, mais de 1.600 ensaios clínicos nesse momento a respeito da cloroquina. Então, não dá para a gente afirmar que ela é um excelente remédio. Tampouco dá para afirmar que é um remédio que não tem a sua função. O que a cloroquina ajudaria em tese, hipoteticamente, laboratorialmente falando? Ela reduz, Fernando, a endocitose viral. Ela reduz a possibilidade do vírus entrar nas células. E ela aumenta o pH do cenário do lisossomo, que é uma organela existente no citoplasma das células. Então, esse aumento do pH, esse aumento desse cenário do pH, reduziria em tese a sobrevida do vírus. Isso tudo em tese. Então, a gente não pode desmerecer a cloroquina e a gente não pode colocar a cloroquina num nível de classificação que a gente ainda não conhece. Essa é a realidade. A gente tem que ser honesto em dizer que a cloroquina não é uma droga mágica. A gente ainda não sabe sobre isso. E a gente tem que ter muita prudência, muito cuidado, muita cautela. O paciente tem que ter muito foco nesse sentido. Não sair comprando, não sair se automedicando. Ter muita cautela nesse momento. Essa é uma preocupação. A automedicação. E isso, o brasileiro, ele é um dos países, um dos povos que mais se automedicam. É um problema muito sério. Tem gente que morre em razão da automedicação. E tem gente até estocando a cloroquina. A gente sabe de episódios de pessoas que acabam estocando a cloroquina que achando que é a salvação. O que o senhor falaria para essas pessoas que efetivamente podem ter sintomas parecidos com o Covid-19? O que elas devem fazer, doutor? Primeiro, essa estocagem da medicação cloroquina, eu acho que essa pandemia nos ensinou algumas coisas. A principal delas é a solidariedade. é que cada ato individual de cada um de nós repercute diretamente na vida dos outros. Então, note bem, se você estoca uma medicação que a gente ainda não tem certeza da sua eficácia, primeiro, você pode fazer mal a si próprio. E segundo, você pode causar a falta da medicação para pessoas que realmente precisam para outras patologias. Para lúpus, para artrite reumatoide. A cloroquina é uma medicação amplamente utilizada no lúpus. Então, a cloroquina, quando o paciente é bem controlado, ele fica em remissão do lúpus com a cloroquina. É uma medicação valiosíssima no lúpus eritematoso sistêmico. Falando em lúpus, o que a gente vem observado, isso é apenas uma observação, também carecem estudos no sentido de responder essa pergunta, mas parece que os pacientes bem controlados de doenças autoimunes, eles evoluem melhor no coronavírus. Isso não é uma certeza, mas parece que é uma observação que deve ser checada com estudos científicos. Então, para o paciente que tem sintomas de coronavírus, procurar o auxílio médico. Não achar que a gente está diante aqui de uma gripe comum, não interpretar como uma virose qualquer. é uma doença diferente, ela tem fases, Fernando, diferentes de uma virose comum. A virose, via de regra, é uma doença que apresenta a presença do vírus, e esse vírus, por nós já termos anticorpos de outras viroses antigas, a virose comum, ela se autolimita. Então, ela tem um tempo de vida, de sobrevida no ser humano. O coronavírus, não. É um vírus novo. Então, nós não temos anticorpos que consigam combater esse vírus novo. Essa fase inicial da presença do coronavírus, a gente chama de replicação viral. Ela tem um tempo de duração que varia de 1 a 7 até 10 dias. Mas, geralmente, é de 1 a 7 dias. Nessa fase, o indivíduo desenvolve febre, tosse, dor no corpo. É aquela coisa que a gente já está acostumado. Por isso, a confusão. Só que nos indivíduos predispostos, aqueles indivíduos que irão desenvolver formas mais graves que necessitem de internação, essa fase inicial de replicação viral, essa fase 1, ela é apenas um passaporte, uma credencial para a entrada dessa fase 2. E essa fase 2 é um dano inflamatório gigantesco. A gente chama isso de tempestade de citocinas. As citocinas são elementos inflamatórios que produzem cenários catastróficos. No coronavírus, o que vem ocorrendo é um processo inflamatório, principalmente nos vasos sanguíneos. A gente chama isso de vasculite, inflamação do vaso sanguíneo. Essa inflamação do vaso sanguíneo, ela produz uma dificuldade no sangue em continuar o seu curso natural. Então, esse sangue, ele se coagula, ele forma coágulos, trombos. Por isso que microtromboses, fenômenos tromboembólicos microscópicos, ocorrem nessas artérias, nesses vasos sanguíneos. E é por essa razão principal, por essas duas razões, pela inflamação e posterior trombose, é que ocorre essa instalação desse cenário mais gravoso, principalmente no território pulmonar, mas a gente tem visto em outras áreas, em outros sistemas também. Então, o coronavírus não é uma virose comum, é uma doença sistêmica na sua fase inflamatória. E é isso que os pacientes têm que entender. Quando a gente conhece sobre a doença, quando o paciente, que não tem obrigação de saber, ele começa a conhecer a doença, ele fica mais focado, ele toma mais cuidados. Quando a gente fica no meio de ruídos, de tiroteios entre uma coisa ou outra coisa, a gente fica perdido. Então, é muito interessante que o paciente conheça essa fisiopatologia, essa história natural da doença, para que possa se proteger. Exatamente. Agora, um outro aspecto também, isso constatado também, um fato, de muitos pacientes que depois vão para a UTI, 40% deles depois estão migrando para a diálise, que na média, esse índice é de 15%, pelo menos que foi divulgado, se não me engano, foi o presidente do INCOR, o diretor do INCOR, que comentou sobre isso, desculpe, do Hospital das Clínicas em São Paulo, durante as coletivas realizadas. E tem as sequelas, muita gente está ficando com sequela também, decorrente do COVID-19. Sobrevivem em relação ao vírus, mas ficam com sequelas. Isso também já dá para identificar também o cenário em relação a isso? Problemas futuros que as pessoas terão? Olha só, quando o paciente vai para a fase 3, que é a fase de insuficiência respiratória, uma fase aguda, uma fase muito grave, o paciente tem que ser levado ao UTI, submetido à intubação orotraqueal, depender do respirador, isso funciona como um efeito dominó. Porque naquele momento, o paciente não tem mais só o coronavírus, ele tem uma série de outros problemas, especialmente os pacientes que já apresentam comorbidades, e vai ocorrendo falência desses diversos órgãos acometidos durante esse efeito dominó, esse turbilhão chamado coronavírus. Em relação às sequelas, as sequelas principalmente no território pulmonar, a gente vem observando a fibrose pulmonar. É um processo onde o pulmão perde a sua elasticidade, ele perde a sua capacidade de trocas de oxigênio. Então, o paciente que apresenta uma fibrose, ele vai ter uma dificuldade respiratória posterior. Isso é uma coisa que tem que ter em mente. Olha só como não é uma virose comum. Quando a gente viu uma gripe comum produzir uma fibrose pulmonar, o indivíduo ficar dependente de cilindros de oxigênio para sempre, ou ter a sua capacidade respiratória diminuindo. Quantas vezes nós tivemos gripes comuns durante as nossas vidas e nem nos lembramos dela. São fenômenos passageiros. Então, é uma doença diferente, é uma doença que leva alguns pacientes, não todos, mas alguns pacientes a quadros catastróficos e quadros e desfechos até fatais. Realmente é muito preocupante. Só para finalizar, voltando à hidroxicloroquina, cloroquina, esse medicamento é de livre acesso ou há a necessidade de receita médica? Esse tipo de medicamento? A hidroxicloroquina é uma medicação que é comercializada sob prescrição médica. Em tese, ela deveria ser comercializada sob prescrição médica com acompanhamento médico. Como eu falei para você, mesmo em outras doenças, ela apresenta os efeitos colaterais. Então, nós temos, por exemplo, no lúpus, que eu utilizo bastante, a quoroquina, a gente deve fazer exames prévios, e o indivíduo que usa cronicamente, ele deve fazer periodicamente exames para observar se essa medicação não está produzindo efeitos negativos, especialmente no uso crônico no fundo dos olhos, testes oftalmológicos para ver se essa medicação tem que ser revista ou até substituída. Perfeito. Quando o senhor tem, por exemplo, um presidente como o presidente norte-americano, Donald Trump, que fala, eu tomo esse medicamento e não me faz mal, não me dá muito bem. Isso não preocupa muito, mesmo que seja por curto espaço de tempo, para que mais pessoas façam esse tipo de uso, desse medicamento? é, eu respeito a posição de cada pessoa, admiro o presidente, admiro o nosso presidente também, admiro outros presidentes, a posição de cada um, e cada um tem a sua, para tomar essa posição, ele tem os seus fundamentos e eles devem ser respeitados. como médico, como médico, e não como admirador, mas como médico, eu creio que, com toda a humildade, a gente deveria ter mais cuidado com os medicamentos, não só a cloroquina, mas todos os outros, né, até uma simples dipirona, um simples paracetamol, pode causar efeitos graves em determinados pacientes. Então, a orientação médica, nesse sentido, ela deve sempre ser ouvida, a ciência está em primeiro lugar nesse sentido, e com toda a humildade, não aqui querendo construir nenhum tipo de reserva de mercado ou corporativismo aos médicos, mas pelo bem do paciente apenas. Eduardo, muito obrigado, acho que foram bem esclarecedoras as suas informações aí, a gente agradece bastante pela sua participação. Um abraço, meu querido, obrigado mesmo. Fernando, eu agradeço, saiba da minha admiração muito ampla por você, de muitos anos, realmente é sempre uma honra e um prazer estar conversando consigo. Recípro. Muito obrigado, querido. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado.